Boa noite. A polícia prendeu agora à tarde outras duas pessoas suspeitas de envolvimento na morte das jovens Gabriela Nunes, de 13 anos, e Janaína Brito Conceição, de 16, no mês passado. A notícia foi dada em primeira mão aqui na TV Itapuã, às 4 da tarde. Os acusados estavam na ilha de Itaparica. Ainda de acordo com fontes da polícia, o mandante do crime foi o homem conhecido como Branco, que você vê nessas imagens participando de um assalto ao mercadinho um dia antes da morte das meninas. Os detalhes desse caso você confere ainda nesta edição do Bahia Record. Tumulto em mais um assalto a banco na Bahia. Desta vez foi no oeste do estado. Seis homens armados com fuzis e escopetas chegaram atirando nos vidros desta agência no município de Santana, a 820 quilômetros de Salvador. A ação dos bandidos durou cerca de 20 minutos e causou pânico nos clientes. Ninguém ficou ferido. Na fuga, o gerente, um segurança e um adolescente foram levados como reféns. Os três foram liberados na saída da BA 172. Foi o terceiro assalto à mesma agência em menos de dois anos. Um hospital particular de Lauro de Freitas, região metropolitana de Salvador, demitiu quase 400 funcionários. Há quase dois meses, os profissionais estão sem receber. Hoje, eles foram até a empresa retirar as carteiras de trabalho, mas foram impedidos de entrar no local. Os 380 funcionários foram demitidos em outubro, quando a unidade de Lauro de Freitas encerrou as atividades. Ninguém foi convocado antes para ser avisado. A gente recebeu um e-mail, o qual dizia que era para se apresentar aqui no dia 30, para rescisão do contrato. O grupo reclama dos salários atrasados. A diretoria não dá nenhuma informação. Eu é que sustento minha casa e está complicado, muito complicado. Entendeu? Estou com dois meses de aluguel atrasado, certo? E não tem ninguém para chegar para você, para mim, dizer assim, olha, Elisabeth, está acontecendo isso e isso e isso. Porque eu acho assim, eu cumpri com minha obrigação. E o que eu esperava era que o hospital cumprisse também com a obrigação deles. A entrada dos funcionários no local só foi permitida depois da chegada da equipe da TV Itapuã Rede Record. Eles conseguiram pegar a carteira de trabalho, que foi entregue com uma carta comunicando a demissão. A ordem não era para entrar. E só quando fosse chamado. A gente ia ficar aqui no solo até que hora e não sabíamos. Quem deveria estar aqui ou agendar uma reunião para passar uma explicação é a diretoria, a gestão desse hospital, que afundou o hospital e que isso não é culpa nossa, porque nós cumprimos com o nosso dever de trabalhador até o último dia. A direção do hospital ficou reunida a tarde toda. A empresa só deve se pronunciar para analisar o caso segunda-feira. Permanece preso na delegacia do subúrbio da capital o homem que carrega nas costas uma imensa lista de assassinatos. Treze vítimas no total. Nós mostramos ontem aqui no Bahia Record a frieza com que ele confessa os crimes chocou a população e até mesmo a polícia. Vamos rever um trecho da entrevista. Impressionante, não é? Não é à toa que o caso ganhou repercussão na imprensa. E o que muita gente deve estar se perguntando é, será que esse homem vai pagar por tudo o que ele fez? Nós vamos falar agora com a repórter Aline Castelo Branco. Boa noite, Aline. Até quantos anos de prisão esse assassino, confesso, pode pegar? Boa noite, Carolina. Boa noite a todos. Segundo o Código Penal, ele pode pegar de 150 a 390 anos de prisão por conta desses 13 crimes que ele confessa ter cometido. Eu vou conversar com o promotor de justiça, Davi Galo. Davi, muito boa noite. A lei acaba dizendo que um preso, dependendo da quantidade de crimes que ele tenha cometido, pode ficar somente 30 anos na prisão. Nesse caso, como a lei prevê também, 150 a 300, mais de 300 anos, seria inviável e impossível. É, a lei... O que seria bom na aplicação dessa pena é que com a quantidade, claro, levada a julgamento popular e ele condenado em todos os crimes, seriam de 156 anos a 390. O que seria bom nisso? Ele não teria nenhum benefício, tais esses benefícios que colocam marginais, vagabundos na rua, para atingirem e praticarem violência. Ou seja, infelizmente, mas nesse caso, felizmente, ele teria que ficar em regime fechado por 30 anos. O que a lei impõe, porque somadas as penas de todos os crimes, ele não pode ultrapassar esses 30 anos. Mas também a justiça permite as progressões de pena, abescopos, o que facilita muito para os criminosos. Eu acho. Hoje, inclusive, hoje nós estávamos debatendo que o que determina esse aumento dessa violência é essa impunidade. Por conta desses garantismos exagerados, a interpretação, a meu sentir, errônea da Constituição, nós estamos vendo juízes, inclusive, juízes, desembargadores, colocarem esse pessoal na rua. Esse pessoal não é para ficar na rua. Esse homem é para ficar preso, preso preventivamente, até ser julgado e condenado. Porque se coloca ele na rua, tem no mesmo time, ele vai fazer a mesma coisa. Ele vai matar, ele vai trucidar. Então, nós estamos refém. Eu acho que a sociedade, sobretudo a comunidade jurídica, o poder judiciário, tem que analisar e não dar essa interpretação. Porque hoje em dia o bandido é isso, o bandido tem direito, o bandido tem o direito de ficar preso. Quem tem direito é quem paga imposto, é quem trabalha, que somos nós. Se nós pararmos para ver, nós somos reféns da bandidade. Lugar de bandido é na cadeia. Ok, muito obrigada pela participação, doutor Davi Galo. Carolina Lima. Obrigada, Aline. Ainda nesta edição, as informações sobre o acidente que matou 10 pessoas e periu outras 10 em Senhor do Bofim. E também, Esperança Rubo Negra, torcedores estão confiantes no confronto contra o Atlético de Goiás. Só a vitória pode salvar o time do rebaixamento. Bahia Record, oferecimento.